Bom dia, humanos! Olha aí como é que a gente fez pra chegar nesse processo aqui, ó, porque não foi só vestir uma roupa, não foi só descer da cama, presta atenção. Vamos ter cair uma trança no meio do banheiro da academia, graças a Deus, que só eu vi. Tava lá, nem senti cair, deve estar escondendo o saco. Será que é porque eu não durmo com touca, geralmente? Eu tô começando a dormir. Até porque os cabelos daqui, ó, tão tudo saindo, a tranção é uma chateação. Mas hoje eu vou prender pra manter o risco de cair. Porque se eu não tivesse, não foi no meio do banheiro, foi no box do banheiro, mas se eu não tivesse tido um insight de ir no banheiro fazer xixi, a vergonha ia acontecer. Porque todo mundo ia saber que era meu, né, pelo amor de Deus. Eu queria tanto aquele bastão que você passa assim, ele fica. Eu já tinha visto ele, mas fiquei achando que... Ai, sei, deve ser horrível pra tirar depois. Só que aí minha amiga me mostrou de novo e aí eu fiquei com vontade. Comprei essa escovinha aqui em São Paulo. Mas ela é tão dura que dói a cabeça. Raspa, sabe? Não sou a pessoa que se maquia pra ir pra academia, mas como de lá eu quero ir numa padaria, eu vou passar pelo menos esse bastãozinho da Oli. Tá aqui nas minhas olheiras. A gente faz tempo que eu recebi esse bastão e ele ainda tem. Eu não uso ele muito, muito, mas eu uso ele assim. Vou pegar aqui. Preensão. Eu tenho um cupom de desconto, tá? Da Oli se você já viu alguma propaganda, ficou interessada. É KNN Cardoso 10. Tudo junto, tudo maiúsculo. É 10% de desconto. E se você não tem certeza da cor que você quer comprar, você pode ir lá no Instagram deles que eles têm um filtro que te ajuda a selecionar melhor a sua cor. E o bom é que além de um stick com cor, né, ele é produto solar. Amo. Bora aqui, bora. Treinar um montão, ficar monstrão. Ai, tô danida hoje. Qual era o outro pastel que tu tinha? Da Japa e o do Leão do Sul. Só é desses dois? O que eu gosto, o outro era em Minas Gerais. Saudades, inclusive. Era bom aquele pastel de lá, ó. Bem sequinho também. Bem sequinho. Da onde era? Eu comi? Não, porque quando a gente não tinha, a gente não tinha... Ah, foi. Depois que eu mandei pra Fortaleza, vocês fizeram os rolês legais, né? Que a gente encontrou a rua lá perto de comida. Aham. Comigo era só praça do Papa. Era desse jeito. Era coisa aberta, pra não pegar Covid. E essa ainda era barco não? Mas a gente comprou e voltou pra casa. Hum. Mas tá bom. Sinto falta de árvores. Podia ser mais arborizado. Sai no cocó, não dá o barrilho. Não, mas as ruas assim... Aqui na Aldeota, não. Aqui na Aldeota até que é arborizado, mas tem... É porque, amiga, aqui na Aldeota é um mundo à parte. É, por exemplo. O resto de Fortaleza, ele é basicamente igual. Agora, o diabo dessa cidade, dessa parte aqui, é o clássico, né? De privilegização dos ricos. Pronto. Só vou somir. Vem de verde, amarelo, moleque. Nossa, o quentinho. Sempre tá vago isso aqui. Acho que é pro pessoal também bater no poste. A gente vai ali, a gente vai na padaria, a gente vai em todos os lugares. Eu saí pra treinar, pessoal. Essa saída pra carinha tá saindo caro. Primeiro vez a gente comemos sushi, depois... A gente comemos mesmo. Comemos sushi, depois comemos... Nem lembra o que a gente comemos. Corta que eu vou me ajeitar. Gostou da sardinha que eu fiz no meu nariz? Eu precisava ficar cravo. Tchau. 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 esqueci de gravar as comidas mas eu gravei lá pro Instagram e eu pedi um pão de mortadela, parecia um pão do Chaves pão carioquinha, ó e o Orlando pediu cuscuz com carne do sol cremosa e café, dos dois meus olhos estão ardendo de sono, meu Deus do céu, minha mãe veio aqui depois da padaria e aí a gente almoçou juntas, eu e minha sobrinha também, mas deixei esse momento pra ficar um momento bem em família, assim, pra eu aproveitar elas e agora eu quero tomar banho pra dar uma espertada e não dormir de tarde gente, é tão ruim dormir de tarde, é bom mas é ruim sabe, porque você tá caindo de sono e é óbvio que é muito bom dormir mas é péssimo, porque quando eu acordo, eu acordo chata, eu acordo muito estufada da barriga, parece que eu comi quatro gromedários eu acordo um nojo de pessoa, tirando que eu não dormo muito cedo mais e aí, eu já tô naquela fase, eu acho que já tá na segunda semana das minhas tranças e tá me dando uma gastura porque eu sinto que eu preciso lavar bem esfergar, assim, meu couro cabeludo pra tirar todas as impurezas e eu não gosto muito de molhar meu cabelo quando eu tô de trança mas agora eu vou lavar ele eu lavei ele só uma vez nesse meio tempo com shampoo e aí eu já tava cutucando aqui, ó pra tirar essas coisinhas brancas, sabe? que me incomoda muito que às vezes é resta de pomada eu passei protetor solar também na raiz, porque eu fui à praia e enfim, né gente? cebos e outras coisas mas agora a gente vai lavar eu vou mostrar como é que eu lavo coloquei um pouquinho de shampoo nessa tampinha aqui, ó agora eu vou colocar água e vou pegar, assim, com a escova de lente usada, velho e raspar o cabelo essa orelha aqui, ó eu acho que ela ficou com alergia à trança que ela coça tanto coça tanto, meu Deus e nas outras vezes que eu fiz trança eu não senti isso não sei se a fibra pode ser diferente de uma marca diferente ai, vamos ver se dá tempo de fazer minhas unhas porque olha que ódio eu estou pelejando até unhas assim há tempos inclusive esse esmalte é maravilhoso da Colorama com a Fini duradouríssimo tá com duas semanas que eu tô com ele saiu tipo a pontinha só agora que tá ficando mais craquelada e feio mas essa mão aqui não me ajuda porque ela já quebrou três unhas aí eu fico parecendo aquele pessoal que bota a unha e perde um pedaço só o cotoquinho aí essa daqui é a única unha grande dessa mão aí eu vou ter que cortar vocês são desse tipo de gente que tipo corta tudo pra ficar tudo igual ou deixa o cotoquinho mesmo porque é mulher tanto trabalho pra ficar tudo igual finalmente né mano esse de banho tomado pra tirar aquela aquela sensação de sono pesado agora esse cabelo vai ficar pingando aqui até umas horas tudo bem uma coisa que eu fiquei um pouco revoltada é porque meu cabelo tá curtinho né claramente isso ia acontecer mas eu não estava esperando e não estar esperando me deixou mais estressada do que se eu já estivesse esperando que eu já ia ficar estressada mas aqui ó ai meu Deus os cabelos saindo da trança tudo saindo da trança aí eu tenho que passar o mousse amarrar um pano deixar umas boas horas aí ele maturando pra poder baixar pra ele assentar e aí eu conseguir sair igual uma pessoa que não tem o cabelo saindo da trança minha mãe trouxe um perfume uma saída de pré pra mim minha mãe quer muito me vestir nessa skin praieira praiano que ela sempre traz da mesma loja que é daqui de Fortaleza olha essa aqui ó flor d'água ela trouxe uma vez uma saída de praia de oncinha e aí eu quem diz que eu uso na praia eu uso ela no dia a dia meu amor eu amo aquela saia eu uso pra trabalhar e tudo só que dessa vez ela trouxe realmente aquele que dá pra fazer 300 amarrações e aí no combo ela trouxe esse Crazy Choices nossa muito eu Crazy Choices e o cheiro dele é muito doce eu detesto perfume doce mas quando você passa no agora que eu vi que ela é da Boticário ela trouxe no pacote de outra marca mas o cheiro dele é muito doce eu detesto tipo o Egeo não é um perfume que eu compraria o Egeo masculino muito bom mas o Egeo normal não e eu não sou uma pessoa entendedora de perfumes mas esse daqui depois que eu passei no meu corpo eu amei muito o cheiro dele fica um cheiro bem noturno tá de dia mas eu vou passar gostei eu fun fact eu nunca compro perfumes pra mim eu sempre ganho perfumes e não é porque eu peço é porque tipo a minha mãe já é de praxe ela desde que eu era criança ela me dava o Machéri e depois de grande ela começou a voltou a me dar também no dia do aniversário minhas amigas já me deram também meu namorado já me deu perfume que inclusive é muito cheiroso eu amo eu sempre quis ter o perfume do sapato vocês viram aqui no vídeo quando ele me deu é isso eu sempre acho que o cheiro do perfume não fica agradável na minha pele porque tipo esse mesmo perfume se eu passar na pele da minha amiga vai ficar outro cheiro só que aí em mim fica um cheiro enfim aí eu sempre tô no achar que a grama do vizinho é mais verde do que a minha entendeu mas é isso meu cabelo tá aqui morrendo de pingar vou jogar ele aqui pra toalha pra também não ensopar o chão pra casa e eu tinha visto no instagram eu trabalho com meu social media também né infelizmente queria muito trabalhar só com o youtube mas social media e ter uma continência constância no youtube é um pouco complicado por conta da falta de tempo criatividade falta de vontade de viver mesmo eu não tô tendo muito nos últimos dias já melhorei o negócio da medicação mas também remédio não faz milagre né ele dá ali um help e aí eu descobri um site de inteligência artificial eu tenho um ódio desse negócio de inteligência artificial que hoje em dia tudo você um clique do botão você faz só explicar o que você quer a inteligência artificial faz e aí eu quero que me dá raiva porque eu gostaria de ser uma inteligência artificial entendeu tipo eu gostaria de saber logo todas as trends que tem no instagram que tem no tiktok gostaria de saber sobre as configurações do meu trabalho mesmo às vezes as pessoas mais icônicas assim que estão fazendo videomaker mobile muito massa pra eu poder olhar e me inspirar nelas saber de onde é que vem as fontes saber de onde é que elas pegam as transições enfim tudo isso e aí eu me frustro muito porque eu tô aqui na internet pesquisando uma coisa e outra e pra mim só aparece besteira o meu feed é só e somente só besteira é comida é vídeo de gato é vídeo de de meme enfim tipo essas coisas sabe que não batem não batem com algo que vai ser que vai ajudar que vai somar na minha vida aí eu fico revoltada aí às vezes eu paro de olhar tipo meu tiktok não passa uma coisa de trend uma coisa assim legal é só besteira eu passei no rosto um sabonete da l'oreal que eu acho ele bem bom né ele tem pro retinol e tudo só que ele não é um sabonete de uso contínuo para limpeza 100% eficaz do rosto dos poros e aí eu queria saber hidratantes e sabonetes faciais que tenham um preço bom e que e saber quais são né uns eficazes aí eu peguei e blá 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 botei aqui no chat de EPT mulher postou acredita que ele me mandou uma lista de um produto pra cada e com tipo assim ácido salicílico o que é que ele é penetra nos poros para esfoliar e remover impureza produto sugerido sugerido aí ele bota aqui o produto aí depois tem peróxido de benzolia benzoila aí ajuda a matar bactérias causando acne e reduzir cravos aí produto sugerido lá é roche poseia flicol é dúvida o action action treatment aí é tudo produto caro né mas tipo o chat de EPT sabe sabe as coisas e por que que eu não sei que eu sou burra que ódio aí eu botei no meu carrinho da Amazon e dá muito caro aí eu não comprei até mulher tu se lembra aquela marca St. Ives que eu acho que a fundadora da propagação daquela marca na internet foi Nina Secrets quando ela fazia o intercâmbio de Nova York que ela mostrou lá no intercâmbio dela o hidratante do corpo que ela usava quando chegou aqui chegou nas americanas era um precinho muito bom dava ali pra gente comprar e aí hoje um negócio aqui esfoliante cadê esfoliação regular produto sugerido St. Ives Fresh Skin Apricot Scrub 50 reais mulher 40 gramas mulher como assim fico trans com essas coisas me incomoda muito e tipo assim é uma loucura da minha cabeça eu entendo que é uma loucura da minha cabeça porque obviamente que eu sou um ser humano geração milênio e não vou ter a mesma tecnologia mental que uma pessoa que nasceu uma década depois de mim e muito menos que o chá de GPT né por isso que eu vou passar aqui ó meu hidratante dá o boticário o boticário né um sonho de marca para se trabalhar eu acho muito cheiroso isso aqui cheirinho de nuvem mesmo aí vou aplicar aqui nas minhas tatuas ele não é específico para tatuagem tenho plena consciência disso mas eu estou hidratando meu braço e meu cotovelo e eu hidrato só esse braço mesmo aqui mas é isso hum sabe quem está em Fortaleza uma pessoa que eu li o livro dela assim poucos livros lidos na minha lista de livros lidos mas eu li o livro dela e pergunta se eu lembro não lembro mas eu tenho que até procurar onde é que está esse livro porque hoje vai ter essa palestra da Monja Coen não sei se é Monja Coen Monja Coen eu vou com a minha amiga Karen e aí eu vou levar o livro para ela autografar e eu tenho um cachete bondido deixa eu procurar aqui porque aí eu quero abrir uma página e se tiver alguma coisa marcada aí eu vou ler para vocês aqui ó do sorvete de nuvem ele é o Zen para distraídos eu pensava que ele ia me ajudar a focar e tal mas eles são várias histórias tem escrito assim princípios para viver o presente com harmonia são histórias de pessoas que eu espero muito que sejam reais mas não sejam inteligência artificial que ela conta aqui nossa mulher dentro do livro da Monja veio um negócio da Pente Nova eu acho que isso aqui é um é um presságio um bom presságio viu Nova Pente para vocês fazerem uma publi comigo de novo vou ler um negócio aqui que eu não marquei mais e que eu achei interessante bati o olho achei interessante a tendência é queremos fugir da dor e fazermos tudo para não sentir dor não sentir desconforto só queremos coisas boas e agradáveis mas a dor existe e ela é uma grande mestra no Zen Budismo trabalhamos muito isso a minha primeira mestra ainda nos Estados Unidos insistia em dizer a dor é uma grande mestra aprenda com a dor não negue a dor não queira fugir da dor trata-se da presença de estar presente saber exatamente como ela começa de que maneira se manifesta e percebe que a vida não é só dor mas que a dor também faz parte dela esse sorriso tão bonito que você diz que vem de dentro é porque você entendeu porque foi capaz de penetrar na essência do ser e aí a monja falou para alguém isso daqui eu achei ela muito sábia e hoje a palestra é sobre o Ikigai vou já dar uma pesquisada no chat GPT o que é Ikigai estamos no sábado para ver a monja monja socorro o que vai ser de nós tem guerras ameaçando sempre teve nós temos uma capacidade de comunicação de massa agora tão intensa que nós sabemos exatamente o que está acontecendo em outro país nesse momento nós não sabemos disso somos briguentos criamos territórios disso é o que é meu você não pega no que é meu percebe? imagine a gente sair desse lugar vamos entender o que é amor e ódio porque eles andam juntinhos assim lado a lado uma pessoa que é indiferente a você é o contrário do amor não é o ódio é a indiferença isso é o contrário do amor você faz o que quiser não importa tenho nada a ver com você isso é doloroso você vai contar tudo o que você pensa com a pessoa a gente pensa tanta bobagem a gente faz tanta coisa que não é muito adequada imagine quem vai contar após vocês não contam tudo um pro outro conta tudo um pro outro não façam isso por isso que estão de mãozinha andada estão de mãozinha andada em amor em afeto em ternura em prazer de estar na presença imagine que ela você saia onde eu pensei tão mal de você abre a minha mão então não quero com a sua mão e as vezes a gente pensa mas a gente repensa a gente pensa depois repensa e quando repensa fala nossa que bobagem olha eu lá entrando num caminho tortuoso né a cara e a monja olha a mulher passou atrás dela ao meio e tiramos as fotos com a monja vou deixar aqui minha indignação porque na minha vez ninguém sabe tirar minhas fotos e aí ficou belíssima a foto dela mas aí na minha vez ela não queria tirar a foto que ela tem Parkinson e a mulher foi tirar a foto ficou igual eu tomo remédios aí não dá meu irmão treme não é minha culpa pode parecer que a mulher lá também toma remédios que não ficou boa não e é isso gente esse foi meu dia acabei de receber aqui um cookiezinho do meu amigo Lisley ó cheio de gotas de chocolate dentro eu vou desfrutar ele após tomar todos os meus remédios pra não enlouquecer pra seguir um tratamento pra me achar capaz pra me desenvolver profissionalmente tô aqui ó com granola saia fora ainda bem que ela não gosta de comer comida de ela não gosta muito de comida de humano então cheirou aqui o biscoito mas não comeu e é com essa que eu me despeço beijão tchau